Toda luz Não consegue revelar Mistérios desse amor maior que o mar Não é, nem será paixão breve É uma história, uma canção que a vida escreve Com você vou viver Entre sonho e realidade No coração Todo amor Toda luz Querem me levar Só na tua direção Toda voz Ainda é pouco pra dizer As coisas que eu sinto por você Não há sol Não há noite de luar Que brilhe tanto como o seu olhar Não é, nem será paixão breve É uma história, uma canção que a vida escreve Com você Vou viver Vou viver Entre sonho e realidade No coração Todo amor Todo amor Toda luz Querem me levar Só na tua direção Não me deixe nunca sem você Não me deixe nunca Tudo que eu não quero é solidão Solidão Sem amor Sem amor Sem nós dois Não há sonho E sem sonho Pra que serve o coração E vou viver Com você Com viver Com viver Com viver Com viver Com viver Entre sonho e realidade Do coração Todo amor Toda luz Querem me levar Só na tua direção Querem me levar na tua direção Bem tranquilo, posso descansar Pois sinto uma força a me amparar Eu sei que em algum lugar Alguém orando por mim Alguém orando por mim Será minha mãe ou talvez meu pai Minha mãe ou meu pai Ou mesmo um amigo que nem me lembro mais Mas seja quem for, sou feliz porque Há alguém orando por mim Alguém orando por mim Através do pesar Posso ouvir Alguém orando por mim Alguém orando por mim